Encontraram-me na minha A desfóra da escuridão A vida da vida Decaíram-me na minha vida Vem pra mar de dedo Vem pra mar de dedo Eu agora vejo minha vida Como eu não vou avançar Porque Deus me concedeu A mim que ela me mostrou E não sei como avançar Quando a mim se cruzou E a morrida Llegaste no céu E o crente da voz Qual é a sonrisa Que segue na vida O caminho Quando eu vou avançar Minhas forças seguem caminhando Me dices que vivo aqui Senhora Minha vida bonita Minha vida bonita Contigo nasceu Minha vida bonita Estarás solita, estás nunca dentro de mi corazón Por la luz de tu mirada, que lejos, que adoro amarras a casa Y que ya morrida, siempre empecé de amar Crescente, estás nunca dentro de mi corazón Y que ya morrida, siempre en mis besos 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 O que Deus me concedeu por nós Alguém que já viu no céu E não sei como agradecer Quando ele se ilumina Oh, 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 oh Chiquita bonita Deixaste-me encerro En um reto de amor Tu alegre sonrisa Encerra a vida O caminho vindo E quando iam a acabar As forças de ir caminando Me dices que vivo E que aún se llora Chiquita bonita Contigo ha nacido Un revo a razón Nos da la sonrisa Estás muy adentro De mi corazón Con la luz que nos traes De mi amor Qu lil mercaderno Onde por isso Nhe imita Obrigado.